A dupla foi abordada pela polícia militar de Tubarão no bairro Bom Pastor mas o veículo parou apenas na localidade do sertão do Jararaca ao colidir contra um muro Dentro do carro foram encontrados pedaços da cabeça de um boi furtado de uma fazenda particular Partes da carne do animal indicavam que ele havia acabado de ser abatido e carneado Os policiais então se aproximaram para realizar a abordagem sendo que o condutor ainda tentou ser evadido do local foi contido, resistiu à prisão, mas se utilizando de força conseguiu se dominá-lo Também foi encontrado o caroneiro do carro que estava no banco de trás e não conseguiu sair acabou ficando trancado em virtude do acidente Dentro do veículo foram encontradas partes de um animal, aparentemente um bovino que já teria sido morto e estaria somente em algumas partes ali Foram então questionados os jovens, um rapaz de 22 anos e um adolescente e eles confessaram terem realizado realmente esse crime popularmente chamado de abjeato Além da carne, com os criminosos também foram encontradas várias ferramentas utilizadas para abater o animal Eles foram encaminhados à delegacia e poderão responder por furto, receptação e adulteração de sinais identificadores veiculares já que as placas do veículo eram adulteradas Tendo em vista que eles ainda estavam também com as ferramentas utilizadas ali para realizar esse furto de gado